Olá, colegas! Hoje é um dia muito especial. Estou aqui recebendo, na Associação Paulista do Ministério Público, juntamente com os colegas Pedro Eduardo de Camargo Elias e Marcelo Baroni, o General Campos, Secretário Estadual de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que veio hoje nos conceder a honra de uma entrevista na nossa série especial do MP e Sociedade. General, é uma satisfação imensa tê-lo aqui. O senhor não é uma visita, o senhor já é de casa, já esteve aqui outras vezes. E, para nós, é uma grande oportunidade de aprendizado a partir da oitiva dos seus relatos, das suas histórias e das suas experiências. Muito obrigado por ter comparecido. É grato eu pela oportunidade. É uma satisfação, como cabeça do sistema de segurança pública, falar em nome dos nossos integrantes, integrantes do sistema. A segurança pública e o Ministério Público são entidades que trabalham irmanamente. Sem dúvida. Mas, além de trabalhos conjuntos, temos propósitos comuns. Então, por isso, me sinto absolutamente tranquilo, absolutamente à vontade em conversar com os integrantes do Ministério Público sobre o trabalho que a segurança pública faz, e que é uma política que visa atender aos paulistas, à segurança dos paulistas, algo que vocês também estão muito enquadrados e cooperando conosco. Grato eu. Muitíssimo obrigado, general. Queria agradecer a presença do nosso secretário de segurança pública, general Campos. É uma honra tê-lo aqui, é uma honra recebê-lo aqui nesta casa. O Ministério Público atua junto com a Secretaria de Segurança e sempre estará junto com a Secretaria de Segurança. Para nós, a sua visita, a sua entrevista é uma honra imensa. Agradeço muito a sua presença. Conte com o Ministério Público, conte com a nossa participação atuante. E estou, na promotoria criminal, me colocando em ter o dispor do senhor e da Secretaria para o que necessitar na Barra Funda. Muito obrigado, doutor Barão, e honrado eu. Manifesto essa honra em nome dos integrantes do nosso sistema de segurança pública. Estamos em casa. Muito obrigado. Gostaria de saudar também o general Campos pela essa visita à Associação Paulista do Ministério Público, que deixa todos nós, promotores e procuradores de justiça do Estado de São Paulo, muito felizes, porque trabalhamos juntos com a Secretaria de Segurança Pública, tanto aqui no prédio da Riachuelo, quanto na Barra Funda, onde eu e o doutor Baroni trabalhamos. Estamos à total disposição para o que precisar. Muito obrigado. Na segurança pública também. Estamos sempre juntos. Muito obrigado. Em prol de São Paulo, em prol dos paulistas. Muito obrigado. E aí